Hoje, você vai aprender a fazer o cálculo de quanto tempo o oxigênio do torpedo vai durar. Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vídeo novo no canal. Além de saber o valor que está no manômetro do seríndio de oxigênio, você também precisa observar a vazão de oxigênio que está sendo ofertado ao seu paciente. Por exemplo, um torpedo cheio com um paciente utilizando 1 litro por minuto, ele vai ter um tempo X para consumir o oxigênio pressurizado que está no torpedo ou na bala. Mas um paciente utilizando 4 ou 5 litros de oxigênio, o tempo que esse oxigênio vai ser consumido vai ser muito menor do que X, como falado agora. Então, nós precisamos saber qual o tempo exato para esgotar todo o oxigênio do torpedo para não sermos surpreendidos com intercorrências. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer o cálculo do consumo de oxigênio do torpedo. Para a primeira parte do cálculo, é importante que você saiba, geralmente nessas clínicas e hospitais, o volume do torpedo é de 2 litros ou 3 litros para transporte, para transporte intra-hospitalar e para transporte extra-hospitalar. No meu caso, nós vamos falar do torpedo de 3 litros, que é esse aqui mostrado na figura. Então, o primeiro passo é saber, de acordo com o tamanho do seu cilindro de oxigênio ou bala de oxigênio, o volume de oxigênio pressurizado. No caso dessa bala aqui, é de 3 litros. O segundo passo é saber a pressão que o manômetro está marcando. E o terceiro passo é checar a vazão de oxigênio utilizado pelo seu paciente. Então, o que você vai fazer de posse desses cálculos? Você vai, primeiramente, multiplicar a quantidade de oxigênio do torpedo, que no caso é 3 litros, que nós vamos falar, e você vai multiplicar pela quantidade que você achou no manômetro. E essa quantidade você vai dividir pela vazão de oxigênio. Então, agora nós vamos exemplificar. Você tem aqui, como vocês podem observar na figura, o manômetro está indicando 90 bar. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é multiplicar essa quantidade de litros do torpedo pelo valor marcado no manômetro. Então, você vai multiplicar 3 vezes 90. Você vai encontrar um valor de 270. E qual é o segundo passo? O segundo passo é dividir esse valor pela quantidade de oxigênio que o seu paciente está utilizando. Suponhamos que o seu paciente está utilizando 3 litros de oxigênio. Então, você vai dividir por 3. Você vai encontrar um valor igual a 90. Então, o tempo gasto para consumir todo o oxigênio dessa bala, ou desse torpedo, será 90 minutos. E no outro exemplo aqui, como vocês podem observar agora, você tem um manômetro de um outro torpedo, indicando 60 bar, um torpedo de 3 litros de oxigênio. Então, o primeiro passo é multiplicar essa quantidade de litros do torpedo pela quantidade marcada no manômetro. Então, 3 vezes 60 vai ser igual a 180. Suponhamos que o seu paciente está utilizando 4 litros de oxigênio por minuto. Então, você vai dividir os 180 pelos 4 litros. Você vai encontrar 45. Quer dizer que todo o oxigênio desse torpedo vai ser consumido em 45 minutos. Se quiserem mais exemplos, eu vou colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.